Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Tiago Martins Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 1998 Participando do especial de fim de ano, Xuxa especial de Natal Como Jonas Já em 2002, viveu João Victor em um episódio da série Cidade dos Homens Em 2003, também como João Victor, voltou a participar de um episódio da série Cidade dos Homens Já em 2004, interpretou Sal na novela da Cor do Pecado Em 2005, viveu Tadeu na novela Belíssima Já em 2007, participou de um episódio do seriado Toma Lá da Cá, como Marcinho Também interpretou Lídio, na novela Desejo Proibido Em 2009, viveu Gustavo em um episódio da série Força Tarefa Também participou de um capítulo da novela Caminho das Índias, como Shankar na fase jovem Já em 2011, interpretou Vinícius, na novela Insensato Coração Em 2012, viveu Leandro, na novela Avenida Brasil Também participou de um episódio da série Louco por Elas, como Dudu Já em 2013, interpretou Rodrigo, na novela Flor do Caribe Em 2014, viveu Evaldo, em um capítulo da novela Império Já em 2015, participou da novela Babilônia, como Diogo Em 2016, interpretou Tião, em um capítulo da novela A Lei do Amor Já em 2017, viveu Júlio, na novela Pega Pega Em 2018, reviveu João Victor, na série Cidade dos Homens Já em 2019, participou de um episódio da série Carcereiros, como Celso Barra e Vanildo Já entre 2019 e 2021, interpretou Rian, na novela Amor de Mãe E aí, qual dos trabalhos do Tiago vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho